Fala aí galera, beleza? Vamos lá mais uma review pra vocês. Hoje o fumo é o White Grape da Tangeers. Tá aqui o corte do fumo. Vocês podem ver que o fumo tá bem melado. Nossa, ele climatizou por volta de 20 horas. Tá sensacional o cheiro dele. O cheiro não é um cheiro muito forte, mas me agradou bastante. É um cheiro que... gostoso. Como eu falei, não é aquela coisa muito forte. Ele tá presente, você sabe o fumo que é, mas não é tão forte assim. Bom, o fumo foi cedido pelo Gabriel Sakamoto. Ele me deu de aniversário. Muito obrigado, nossa ursinha. Meu aniversário foi no dia 29 de janeiro aí. E ele me deu de presente. Muito obrigado, Saka, mais uma vez. Gostei muito. Eu já tinha fumado uma vez do Vinícius Gregorassi. Muito bom. Vamos lá então. Tô com o meu setup aqui padrão. Com o Regal Melec. Com o Jumbo Vase. O Alien. Três coconadas. A mangueira que eu tô usando é Infinity, do Rei da Tabacaria. Muito obrigado aí, Said, por ter me dado essa mangueira. Mangueira que eu gosto bastante. Se eu ficar usando ela, ela não... não tem uma espessura tão grande. Mas se compara aí uma Namor, uma Narvish. É uma mangueira bem gostosa também. Bom, vamos lá então. A fumaça. Vocês podem ver. Isso é uma fumaça bem legal. É... não tá saindo uma fumaça tão grande. Porque eu preparei com um pouco menos de fumo. Quis fazer um outro teste aí. Então... e não fumar tanto. Mas... mesmo assim, com certeza, esse fumo dura aí uma hora, uma hora e meia fácil. Uma hora e meia fácil. Acabando esses três coconadas, dá pra colocar mais dois tranquilamente. É... o gosto do fumo, assim como o cheiro, é muito parecido. Isso é um ponto muito positivo. Porque não acaba enganando com a mangueira dos fumos, tem mais cheiro do que gosto. Então é um fumo bem gostoso. É... a fumaça eu mostrei pra vocês. O gosto... ótimo. Muito bom o fumo. É... a minha nota pra ele é um 9,5. Eu gostei muito, muito desse fumo. É um fumo que vale muito a pena ter. Por não ser um fumo enjoativo. Dá pra você fumar dois erotos aí tranquilamente. Sem... sem ficar enjoado. O gosto se tornar aquela coisa que você não... Não quer fumar mais. Porque ele é muito forte e tal. E apesar de eu gostar de fumos fortes. Esse... é ótimo, ótimo. Tá assim, não... Numa medida muito boa. Bom, eu acho que é isso. É... Eu recomendo muito a compra desse fumo. Lembrando, o White Grape é a versão Lucid. É isso aí, galera. Mais uma dica, então. Espero que vocês tenham gostado. Dêem o feedback aí. Curtem na nossa página do Facebook. Os nossos posts. Curtem a nossa página. Facebook.com.br Blog do Arguile. Ou então, na pesquisa. Blog do Arguile tem. Nosso Twitter também. Blog do Arguile. Interage com a gente. Qualquer coisa, me manda um e-mail. Rafael. Blog do Arguile. Toda semana vai sair um podcast aí, então. Hoje tem o segundo podcast. Tá bem bacana. Hoje a gente tá falando de... O segundo podcast fala de importação. Pra quem tem dúvidas, é excelente. Sou eu aí, junto com o Gabriel Sakamoto. Que é o nosso locutor. Ele é locutor profissional. O Vinícius Gregorassi. E hoje estamos com a participação do Vitor Hugo. Também. Grande abraço pra todos. E espero que vocês gostem do podcast. Também, qualquer dúvida, manda um e-mail. Arguilecast. Arroba blog do Arguile.com.br O e-mail, tá? Pra falar sobre o podcast. E também pode mandar no mural do Facebook. Vão interagir bastante aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. E até a próxima quarta-feira. Um grande abraço a todos.